Sabedoria Diária, tradução do texto de Tom Maurício Freeman Nesta jornada, muitas vezes nos sentimos desanimados por causa de nossas distrações. Eu ouvi uma descrição maravilhosa sobre isso outro dia por alguém que disse que já meditava por tanto tempo, mas que ainda estava distraído. Ele chegou à conclusão de que a melhor abordagem que poderia ter para suas distrações era apenas tratá-las como um velho assistindo seus netos brincando. Uma imagem maravilhosa, pensei. Uma espécie de compaixão, mas também um certo distanciamento. Deixá-los brincar. Deixar os pensamentos. Deixar as imagens e as fantasias correrem se é isso que vão fazer. Não entrar lá e tentar combatê-los. Mas permanecendo fiel e consistente no trabalho do mantra. Em outras palavras, não julgar nossa meditação. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Enocalipse Mundial para a Meditação Cristã